Núria se programou por muito tempo para fazer uma viagem para Maceió com uma amiga. Essa seria a primeira vez das duas na cidade. Tem uns dois anos que eu convido a Elisabeth para a gente fazer uma viagem junto. E aí eu vi as passagens da 123, inclusive eu já tinha viajado pela 123 outras vezes. E aí comprei, a Elisabeth topou o convite. Núria diz que depois que ficou sabendo pela mídia que a empresa 123 Miras estava com problemas, logo tentou entrar em contato com a agência. Tentei ligar, eles não atenderam. Mandei mensagem pelo WhatsApp e aí lá tem, se você tem a viagem da Promão 123, entre no site que temos um comunicado. E essa é a informação, a mesma que permanece até agora. Você não conseguiu falar com ninguém da empresa? Não, com ninguém. Elisabeth logo aceitou o convite porque as passagens estavam em conta. Quando ela me mandou, falou que as passagens estavam em preço bom, a gente de cara já concordei, ela já arrumou lá, a gente pagou tudo certinho, pagou à vista. Além das amigas, um total de 12 pessoas também pagaram a empresa 123 Milhas para viajar no mesmo pacote para Maceió, em Alagoas. Todos são amigos há vários anos. O grupo já pagou até o hotel e outras despesas de viagem. A data escolhida para a viagem seria 11 de dezembro desse ano. Só que agora o grupo não sabe se vai conseguir viajar. Elisabeth diz que estava ansiosa, porque essa seria a primeira viagem de avião. Eu nunca viajei de avião e conhecer Maceió também é um sonho de muito tempo. O pacote comprado pelas amigas é o Promo 123, que é uma promoção da empresa. Só que esse pacote Promo foi suspenso para quem tinha embarque previsto entre setembro e dezembro desse ano. A empresa alega que não tem condições de manter as promoções, por causa da dificuldade de encaixar os clientes em acomodações com os preços antigos. E que devolveria os valores pagos de forma integral, só que através de vouchers, ou seja, o direito do cliente de escolher outra data. Núria e Elisabeth dizem que fica difícil reprogramar a viagem, já que elas se organizaram com todo o grupo para o dia 11 de dezembro. A gente programa tudo, a gente fez toda uma programação, desde o momento que a gente comprou a passagem, a gente programou tudo certinho. É questão de escola, férias de escola, de trabalho, de tudo. A gente programou tudo, sem contar os gastos de hotel, de tudo, que já estava tudo programado, igual ela falou. E agora? Como é que vai ser essas férias? Uai, eu pretendo viajar, espero receber meu dinheiro de volta e comprar, que seja em outra empresa, viajar. Eles falaram em algum momento em te devolver esse dinheiro ou como que ficou? Não, não tem essa opção. A opção é o voucher, que pode ser parcelado até cinco vezes. Sem conseguir nenhuma resposta da empresa, as amigas então decidiram procurar uma advogada. Elas dizem que pretendem ou receber o dinheiro de volta, ou então conseguir remarcar a viagem para a mesma data, só que nesse caso, com outra empresa. Thaís é a advogada que está representando o grupo dos 12 amigos. Ela diz que deve mover uma ação contra a 123 Milhas para receber o dinheiro dos clientes de volta. Como a empresa se recusa a devolver o dinheiro, a única forma é o voucher, tem que entrar com a ação no judiciário, pode ser através do juizado, e pedir a restituição desse dinheiro atualizado, já que a empresa não vai emitir as passagens. A advogada orienta outras pessoas que também estejam na mesma situação da Núria e da Elizabeth. Tentem entrar em contato, como eles vêm se recusando a conversar com os seus clientes, o pessoal pega essa documentação, entra com a ação no juizado ou na justiça comum, e pede a devolução desse dinheiro, além de danos, por conta de todo esse transtorno. Nesse caso, buscar um advogado para entender melhor seus direitos. Então, vamos lá.